Oi pessoal, nós vamos com a Champions League para preparar E aí eu vou agora, já que a gente é o líder da Champions League Do nosso, do nosso Gopla E eu vou usar um... Eu vou usar um... Eu vou usar um AS Atleta de caras mais fracos Porque eu não estou usando o atacante do time Porque é... O atacante do meio campista Sucunino aqui, muito bom Vou deixar o último aberto Porque eu não quero deixar na justiça para ninguém Porque eu não estou com preguiça Que eu vou achar mais um A segunda geração E agora, eu gosto de qualquer jeito Ok Agora vocês já estão trabalhando Você tem um golinho rapidinho Ficou esconder, sabe? Ok, tá, vamos lá Pessoal, vamos mudar rapidinho A estratégia do time Vamos assim, pessoal Então Só hoje Que eu quero testar uma... Uma nova estratégia Como o time reserva Quero ver o que eles podem fazer Jogando... Agora eu vou para a direita Quero ver como que... Qual o melhor lugar Pô, cabelinho vai jogar Aproveitar aqui O... E vamos jogar Esta partida da Champions League Vai ser massa de nós Já falo que eu ia jogar Copa Europeia Que a gente achou assim Mas ganhar a Champions League A gente tem chance com o Manchester City E bastante, pessoal E aí, ganhar a Champions League Ia ser tão bom pra gente Imaginem Ia fazer uma status com a gente Que ser o... Que ser o primeiro tempo a ganhar O Manchester City com o Manchester City Porque não é na história do Manchester City E transformar o Manchester City Num time gigante, pessoal Porque agora é só um time grande Que... Não tem time gigante Não, não tem time gigante São time gigante Mas se querem ser gigante Não tem time gigante Não tem time gigante Que nem o Chelsea Mas eu ainda acho que o Chelsea Que não é gigante Então, sério O time não seria gigante Pra mim Pra você ganhar umas duas Outras, o time gigante Seria considerado gigante Vai, o Salvador Eu sei que vai jogar uma boa Chá, o time gigante Não tem time gigante Não tem time gigante Não tem time gigante Não tem time gigante Que não é lá, pessoal Vão ver como o Guerreiro joga aqui Eu não gostei Tô brincando, pessoal Vamos lá Tem muito jogo pela frente E com a Sessão Argentina O Guerreiro joga bem aqui Vamos ver Não, tô brincando Na Sessão Argentina Não, 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 assim Não, mas quando eu uso Tire com ele Na direita Vão ver se ele joga também Como a Sessão Argentina Na direita Do FIFA Vão ver, pessoal Olha o David Silva Olha o David Silva Olha o David Silva, pessoal Que viva Olha o Andoas Que viva Essa segunda partida Não jogou muito Na primeira E com Diferente A gente está acompanhando que está sendo atacante principal hoje, mas vamos ver... O Blast... O Blast aqui está jogando bem hoje, mas está jogando demais os livros que perdeu a bola. Relaxo... Não... Que... Não... Isso! Não... Ah, o Guardado está no time... Não está só, não tem companhia. Não... Não tem mais, mano. Não sabe onde estão parados. Ele só teve o primeiro jogo, não... Não teve o primeiro jogo, não teve nada para sair para frente. Agora, vamos lá. Bruno Zuccolini. Kolarov. Kolarov, teve a oportunidade de fazer alguma coisa. Minha senhora não acredita muito. Eles têm oportunidade. Então, vamos ver. E o Blast, o Blast! Agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora! Que... 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 Se eu não quero... Tá, eu tô em casa... Que da Mitzilva... Ahn... Que isso, mano? Que isso? Ai, meu céu... Tomou demais... Vamos, vamos... André Guardado! Já tá nos 32 minutos do partido, quase não falei... E o... O PCV tá jogando... Não tá criando nada... E agora, 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 agora! Não, não, o PCV confiou o Manchester City! O Manchester City recupera... Erra a passe, mas conseguem de novo! Ou não, o Manchester City tá sendo um jogo muito feio... Aqui no estádio... O que é que você quer dizer? E eu dizer... Eu não sei qual é a nossa... De esse jogo... Tá tudo de novo aqui em Manchester, o único time de Manchester... O único time de Manchester City... É o Manchester City... Que o Manchester City não fica... Não fica dentro da cidade... É Manchester City... O Manchester City... O Manchester City... É junto... É... Manchester City... O que é que ele mostra a nossa cidade... Não, não, não... Tô... 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 Isso, pessoal! E agora, e agora, e agora... Agora! Qual é? Meu? Que jogo! Tô... Vai dar uns 45 minutos! Não tá dando! Que isso? Que isso? Que isso? Isso que o meu objetivo é ganhar o título da liga, né? Eu tô assim vou ganhar um, com certeza. Ai do céu, né? Ai do céu, que isso? Que valeu! Na verdade eu não tô espirrado hoje, cara. Hoje é o terceiro vídeo. Hoje tem muito vídeo, mas eu não tô espirrado jogando esse vídeo, não sei o que não. Que isso, meu? Que isso? Tá dando a continuidade para o PCV criar coisa com o Tocit. O PCV já tá perdendo em 5 a 0, que não é ofensivo. Mario, se encontrasse a Don Julio e lhe disser que se deu uma passadita por aqui. Para quê? Não, para que nos traguem um café, porque com o dormido que posso estar vendo este partido... Sim, realmente é um partido muito malo, onde... Não estão deixando nada dentro da cancha. Tô achando a pessoa, rapaz. Aqui lá, pessoal. Eu consegui abrir um pra cá. De algum jeito, de outro, eu vou conseguir. Tocando a pelota, começam a construir. Tocando a pelota. Tocando, socando, socando. Tocando. Tocando, mas acima. Tocando, se enlou o pie de futebol. Que pelota que a tem tem. Estou deixando. Que desceu! Que do... Eu destei esse modo, a filme não jogou nada. Não é vamos colocar o modo original. Eu devo colocar todo mundo que eu gostaria, não vou colocar o Bonny. Não, não. Eu não vou colocar o Bonny em Pessoal. Não sei o que é ser no lugar do lado, não está no lugar do lado, também, estou estúpido. E vamos no lugar. Você sabe que vai não me cumprir, courses. Para sempre eu tô no lugar dele. Ok que vou olhar para o tempo. E agora eu vou te ensinhar, só vendo como acontece com você. O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que é? Não foi do meio do campo. Tá, não foi do meio do campo. Mas o que? Com o pé da esquerda. Que ruim. É. Isso. Ah. Já tava. Ficou. Ficou. Caramba, o que? Acho que foi sacanagem da Fifa. Era pra alguma coisa. Sacanagem da Fifa. O meu tocou. Até parece que eu tocou no carro. É impossível. É impossível. A possibilidade era 1 sobre 100. É 1 sobre 100. É 1 sobre 100. É difícil. Roubaram agora. Não. É impossível. É impossível. Não vou ganhar. Não vou ganhar. Acho que é. Que isso. Para mim era a figura do partido, mas essas equivocações custam muito. Vai ser um braço. Vai ser um braço. Que braço. Que braço. Que braço. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que o futebol lhe reclama é ir a defender. Gol! Finalmente, pessoal. Finalmente. Finalmente. Gol do gol. Finalmente. Estou com a felicidade agora. Finalmente. Estamos aguentando. Vamos lá, meu. Tenho que ir nela. Dois minutos. Dois minutos. Desculpa. Dois minutos. Dois minutos. E nada. Só teve uma oportunidade que não acreditava que o jogo só passou. Em gol de dois grupos. Foi isso. Dois minutos. Foi duas coisas. Só me importa o que eu não sei. Não sei o que falar. Só me importa o que eu não sei. O que eu não sei se você me diz depois de... Acho que é que o 22. Depois do 22, gente. Mais que o 22. Já que eu já tive uma parada brasileira. É, acho que vocês já sabem o que é. Tem nada para falar. Ah, eu falo em porta aqui. Só para não deixar quietinho. Aqui, vamos lá, pessoal. Também, 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 também. Pode, pode. Não, não. Que isso, jogo? Que isso? Acabou. Acabou. Não quero mais jogar, meu. Que isso? Certo. Ele fez o gol. E ele fez o gol. Que queiada, bem barato. Que isso! Acabou a partida? Que 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 incrível? Acabou dar uma partida? Acabou. 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 Tem que eu acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. E aí quando ele chuta na trave ele acerta! Quando eu ca... Tem que ver aí no replay... Que isso... Se eu fizesse o Gokuda... Ah! Ele foi chutar! Suto o caraca! Ah não... Eu devia ter dado fácil... Ai do céu! Que raiva! Que raiva! Cinco mil traves! Ai do céu! Chutei duas vezes na trave! Chutei na trave pra virar a partida! Acredito no quanto ataca que eu chuta na trave e faz gol! Eu não vou tentar que problema esses! Que que é isso meu? Que que é isso meu? Eu vou parar, tchau pessoal! Tchauzinho, já fiquei bravo e tchau! Tchau, tchau!